As minhas convidadas de hoje são as designers de interiores, Adriana Fiali e Rose Cossini. E a gente está mostrando uma cobertura duplex que fica na Grande São Paulo. Assim, que é um show de decoração. Está lindo, lindo, lindo. Parabéns. Obrigada. Vamos falar agora, Adriana, de um fornecedor de vocês, que é uma marcenaria. E eu tenho conhecimento que é uma grande marcenaria, né? Todo mundo que trabalha com eles adora, que é a Duarte Marcenaria. E aqui vocês fizeram algumas peças com eles. Sim, fizemos. A escolha da Duarte foi fundamental, assim, pela qualidade. Nós gostamos muito, né, do que eles apresentam. Eles também já têm uma linguagem mais moderna, mais despojada. E nós fizemos umas colunas, revestimos colunas. Aqui do Gourmet. Aqui do Gourmet fizemos uma caixa, porque o nosso cliente é colecionador de facas. Então, temos uma caixa fechada, com vidro e tudo mais. São facas muito... Valiosas. É, facas realmente especiais, né? Não são simples facas. Mas faquinhas, não. Não são faquinhas. É, negócio de cutelaria. É. Então, assim, revestimos as paredes, né? Na verdade, as colunas. Acho que dá um ar mais aquecido para os ambientes. Nós fizemos também aqui o vestiário com eles. Temos um móvel no vestiário. Temos um banco de muita qualidade. E também temos aqui no Jardim de Inverno um móvel que, assim, foi pensado para a família, né? É um móvel que a televisão sobe e quando as crianças estão aqui embaixo, os pais estão aqui na sala de TV assistindo alguma coisa, as crianças ficam no ambiente ao lado. Lá também tem umas caixas onde eles guardam todos os brinquedos. Então, ficou muito funcional. Eles assistem a TV, brincam ali e tal e os pais estão aqui perto. Então, assim, e o pós-venda, né? Porque eu acho que é fundamental uma empresa dar uma assistência tanto para o cliente como para nós, profissionais, né? Porque a marcenaria, a gente acaba encontrando muitas, né? Sim, muitas. Mas eu acho que o diferencial é exatamente isso. É o pós-venda. É o produto que entrega, a forma que entrega. É porque não é... Ou depois, né? É, porque muitas vezes no processo de uma instalação acontece de arranhar alguma coisinha ou alguma coisinha sai desajusta. É normal, é fato, não tem como. Só tem que arrumar rápido. Exatamente. E aí que está a diferença de uma boa empresa. É justamente resolver o problema. A madeira que a gente usou aqui foi a pau-ferro, que é uma madeira que a cliente gosta muito, muito. E ela tem um aspecto muito bonito, né? Os desenhos, os veios sempre são maravilhosos. Então, ela ficou muito bem e deu uma integrada legal que a gente precisava entre a sala de jantar, a parte gourmet e a cozinha. Não é só uma madeira, né? É. É uma madeira bacana, né? Bacana. Ela foi pensada, né? Para o projeto. Não é simplesmente escolher uma cor. Não, é uma madeira que ia integrar tudo. Ia casar uma coisa com a outra. E está linda. Aqui no gourmet, eu acho que vocês acertaram, sabe? Colocar essas três colunas. Ficou bem interessante. É que, na verdade, a gente acabou transformando um ponto que você não pode, de forma nenhuma, nunca mexer, né? Que estava no meio do projeto, mas a gente pôs um foco diferenciado nela, que acabou ficando uma coisa charmosa e elegante. As cores surgem no apartamento em todos os ambientes. A cor Tiffany aparece no quarto e banheiro das meninas. A galeria que leva aos quartos, onde além de obras de arte, possui fotos da família em variados momentos. As crianças relaxam em seus quartos, estudam ou brincam no espaço de jardim de inverno. E aqui nesse ambiente que nós estamos é o living da casa, né? É isso. E aí, aqui é onde as pessoas se reúnem. Isso, aqui é onde as crianças também jogam videogame, assistem a seus desenhos animados, shows. É uma parte que é bem usada pela família, bastante usada. E nós temos o pub ali, que você estava dizendo para mim, que é o lugar preferido. É. Ele gosta demais de colecionar vinhos, né? Ele também os bebe, né? Mas ele gosta bastante de colecionar, gosta de jogos com os amigos. Então, é uma parte que também é bastante usada. E desde a concepção do projeto, foi uma das primeiras coisas faladas, né? Essa foi a primeira. E a segunda foi a parte gourmet de ter o pub. Era realmente um sonho. É um sonho realizado hoje. E o lavabo, sim. Tá lindo, né? Tá lindo. Tá lindo. Ele é bem clean, né? Porque o lavabo, hoje em dia, é a menina dos olhos. Então, realmente, a pedra reveste todas as paredes. Ficou uma coisa clássica e ficou sutil ao mesmo tempo. Então, ela não cansa, ela não pesa. Porque se você coloca muita cor... Chique, mas... Chique e discreto. Leve, né? Ele ficou discreto. Ficou leve porque a pedra é leve. É. Não podia ser nada escuro. Tinha que ser tudo muito claro. Pra não cansar. Uhum. E aqui nós temos o Jardim Inverno, né? Isso. Onde tem essa escada bem ao centro. Que tá linda. É uma escultura isso aí, né? Exatamente. Tá linda. Tem um monte de iluminação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Essa escada... ... sobre essas luminárias, né? Mas tá linda aqui. Essa escada, ela é completamente diferente das escadas que existem no restante do condomínio. A que existia, a original foi destruída e foi feita a outra. Tá? Ela é completamente diferenciada mesmo. E no... E as curvas foi um pedido deles. Eles queriam bastante curva. Então, acabou. Vindo o curvo, que também faz parte do guarda-corpo. Ficou bem interessante. E a concepção também do hall de entrada segue bastante a do lavabo. Tem as mesmas... A mesma pedra que reveste as paredes, reveste o hall de entrada. O pendente é bem diferenciado. E não tem muita coisa, mas o móvel que tem já é um móvel bem interessante por causa da cor, né? Que o roxo, agora é uma tendência da Pantone, né? É a cor do ano. E, no entanto, a gente já usou antes de sair a tendência. A gente já tava já sabendo. Ficou bonito. Ficou. Música Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A Pedras Armani executa projetos de alto padrão sob medida, fornecendo assessoria na especificação de materiais e projetos executivos que nos diferenciam no mercado. Inovação, aprimoramento dos processos, pesquisa de novos materiais e atualização das equipes técnicas são parte das nossas prioridades. Trabalhamos com todos os materiais disponíveis no mercado. Mármores, granitos, limestones, travertinos, onyx, quartzitos, revestimentos em concreto e industrializados de grandes marcas disponíveis. A Ford Marcenaria Personalizada tem como objetivo fornecer marcenaria de alto padrão para os clientes mais exigentes, com excelência e preço competitivo. A empresa utiliza apenas matéria-prima de primeira linha e muita tecnologia nos móveis que produz. Busca excelência em seus processos e satisfação dos clientes. E para isso, os profissionais da empresa estão em constante reciclagem e inovação.